Como que o Big Data e o Analytics estão mudando a área de TI na visão de vocês? Quer dizer, você tem todo um trabalho interno, que é trabalhar toda a parte de data center, onde você tem os dados da empresa, agora você tem que lidar com mídias sociais e com todos os canais interativos que estão aí para surgir. Como que acontece isso? Os últimos 20 anos da TI foram focados em estruturar a informação do back-office, em integrar o back-office. A TI dos próximos 20 anos vai ser completamente diferente, claro que você vai continuar tendo que trabalhar os dados do back-office, mas os dados do back-office, a informação que existe nos registros das empresas, elas vão ser uma pequena parte desse total, desse mundo enorme que é o Big Data. As organizações de TI estão mudando agora para ficarem focadas no front-office. Então a tecnologia que antes era custo, agora vai virar viabilizador de receita, porque toda essa questão de Big Data vai ajudar você a entender o seu cliente melhor, a você ter uma visão única do cliente, a você entender onde estão os novos mercados, aonde estão os novos modelos de negócio. Então por isso que a gente fala que a tecnologia está saindo do back-office, indo para o front-office. Na verdade ela continua no back-office, mas o futuro está totalmente no front-office. Qual é o papel do CIO? Porque o CIO normalmente tem uma resistência em abrir mão do seu controle. Como é que fica o CIO nesse novo cenário? Eu acho que o CIO tem que ver toda essa mudança como um aumento da importância dele. O CIO vai deixar de ser um executivo responsável pela área técnica e vai virar um homem de negócio. Ele vai ter que interagir muito mais com o cara de marketing, com o CFO, com o CEO da companhia, porque ele vai ter que ser um cara de negócio, porque a tecnologia vai ser um viabilizador de negócio. Mais do que um viabilizador. Se ele não fizer isso, ele corre o risco da empresa morrer.